A Alícia vai molhar é coentro também? É salsa. É salsa? Ô Tieto, você falou que molha bem a salsa por quê? Para não usar o veneno? Para não ter que usar o veneno, para ela não manter fresquinha, né? Se você tentar muito ela queima. Certo. O molhãozinho não precisa estar passando o veneno. Boa Tieto, hein? É uma complicação a madeira. Tieto, 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 Tieto. Tieto, Tieto, Tieto. Tieto, Tieto, Tieto. Tieto, Tieto, Tieto. Na semana vai já. Talvez amanhã, tem um cara que está aqui além. Tieto, Tieto, Tieto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aconteceu o que você falou, hein, Tito? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que estava atento lá, hein? Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto